É a segunda e tem notícia boa pra gente nesse dia, duas histórias bem legais. É ela, Vachila, mas oi! Oi, bom dia, gente! Vá vir, ó, segunda! Desde 5 da manhã que eu tô com a pessoa aqui, desde a madrugada. Vachila, notícia boa! Notícia boa e eu separar essas duas histórias e o legal são as etapas da vida diferente. A gente vai visitar a juventude lá nos 13 anos e depois a gente também vai lá na terceira idade, lá na velhice também, dois exemplos super legais pra ver que não tem idade pra gente fazer o bem, pra gente correr atrás do que quer, pra gente arregaçar as mangas da roupa e lutar e sonhar. Vou começar então com a história do Raul. Vamos começar com o mais novinho? Não, não, dá a alma, dá a alma. Vamos começar então com a idosa. A Alma Maza, Mônica, ela é uma senhorinha de 92 anos. O quê? E ela é coordenadora da Cruz Vermelha de Arona, na Itália. Acredita? Sim, sim. Ela começou a trabalhar na Cruz Vermelha italiana quando ela tinha 60 anos. E aí se você perguntar pra ela assim, ô Alma, quando é que você planeja se aposentar? Ela disse que não pretende parar tão cedo, viu? O trabalho é a forma dela de ajudar e também de se sentir viva. E você sabe, Mônica, que todo mundo por lá concorda que a idade e a experiência dela só ajudam. Ela faz os atendimentos telefônicos e a comunicação também com as ambulâncias. E pra fazer esse serviço, tem que se ter muita empatia, muita tranquilidade. Em muitas chamadas, a pessoa do outro lado, sabe como é que é, né? Tá ali em pânico, nervoso, precisa de alguém que consiga passar essa tranquilidade. E a Alma é ótima nisso. Ela faz todo o acompanhamento com a pessoa do outro lado da linha e consegue demonstrar, passar essa calma, principalmente dando esse apoio emocional. Que alma, incrível, não? Que alma linda! Que alma linda! Que mulher sensacional! E eu fico imaginando a cabecinha dela, porque 92 anos trabalhando. Super ativa. Super ativa, né? E aí ajudando tantas pessoas. Um exemplo, uma inspiração. E eu achei legal porque não é uma coisa que ela fez a vida inteira. Ela começou a fazer isso com 60 anos. Isso, 60 anos! Então, quando ela chegou nessa idade, já dos 60 anos, ela pensou, o que eu vou fazer daqui pra frente? Ah, vou ficar em casa? Não, quer saber? Vou dar um sentido maior. É, eu quero fazer outra coisa. Essa é a Alma, lá da Itália. E aí, Mônica, tem o Raul. Raul, gente, um menininho de 13 anos. Menininho não, né? Um rapazote de 13 anos. Olha que lindura! Que mora em Judiaí, São Paulo. E aí ele queria comprar um piano, mas não tinha dinheiro. Ela se tornou um empreendedor. E tem o depoimento dele contando essa história pra gente. Eu quero que vocês escutem comigo. A garrafa de café. Meu nome é Raul Sa. E aproximadamente um ano e três meses atrás, surgiu no meu coração um desejo de comprar um piano. Como todos sabem, um piano não é um instrumento fácil de se conseguir. Não é um instrumento barato. E pra querer ter ele em casa, precisa de uma... de habilidade, né? Então, eu pensei... O que eu consigo fazer pra poder juntar esse dinheiro? Eu lembrei que eu fazia pães. Então, eu comecei a vender pães pra comprar este piano. Quando chegou a pandemia, eu pensei em desistir. Mas eu pedi a ajuda do Senhor Jesus e Ele me ajudou. E ajuda todos aqueles que buscam ajuda nele. Então, olha cara, se você tem um sonho, se você tem um desejo, busca ele, analisa as possibilidades, o que você sabe fazer, o que você pode fazer. Porque todo sonho é possível. Gente, o Raul... Escutou. Escutou, né? O Raul, ó, chega a ficar arrepiada. Nossa. Ele tem feito pães desde então. Começou de uma forma modesta. A receita é da mãe dele, mas ele deu uma aprimorada. Hoje ele já ensinou pra família, pro resto da família, pro irmão. Tá todo mundo no negócio junto com ele. Já tem lojas em São Paulo vendendo pão do Raul. Então, o que começou ali numa fabricação caseira. Só pros amigos e vizinhos. Tem crescido, tem se expandido. E ele é um menino sensacional, que são os bilhetinhos, porque junto com os pães ele manda essas mensagens, sabe? Versos bíblicos e mensagens também de motivação pras pessoas. E eu vou falar um negócio pra você, Mônica. Tá dando a hora do nosso café, né? E é muito bem um pãozinho do Raul aqui, viu? Será que ele manda entregar aqui no Minas Gerais? Quem sabe isso não vai crescer tanto que vai chegar aqui, né? E você sabe que combinou muito com o que a professora Sandra falou, né? Porque ele pensou em desistir. Mas ele tá ali, firme, todos os dias fazendo o seu melhor. Terminando pães, vendendo pães e recomeçando. Adorei essa história do Raul, vale muito pra gente, viu? Não é? Que mensagem nessa segunda, né? Que mensagem. Adorei o Raul. Nunca mais vou me esquecer e tô com fome. Vou lá preparar. Não é pão, mas eu vou preparar alguma coisa. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau, viu? Histórias lindas, lindas que a Vasti sempre traz pra gente. Obrigado.